Sejam muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista. Hoje eu vou contar pra vocês 4 dicas pra você reduzir o colesterol sem precisar de medicação. Venham comigo! Antes de começar o vídeo de hoje, eu vou agradecer pra vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. Eu vou pedir por gentileza pra vocês se inscreverem nesse canal, deixarem o like. Essas duas ações fazem com que esse vídeo se propague mais nas redes sociais, que mais gente tenha acesso a esse tipo de informação. E vocês também me ajudam. É uma forma de agradecimento ao trabalho que a gente vem fazendo. E me dá mais força pra continuar gravando e trazendo mais informações pra vocês. E vocês serão sempre avisados quando eu lançar algum vídeo novo. Esse ano eu vou me dedicar mais aqui ao YouTube, trazendo mais informações pra enriquecer o conhecimento de vocês. Então hoje eu vou trazer 4 dicas pra vocês poderem reduzir os níveis de colesterol sem precisar usar medicações. A primeira delas, e é muito importante, é a alimentação. Aqui eu vou tentar dividir pra explicar pra vocês. Antes de mais nada, o que é o colesterol? O colesterol é um tipo de gordura que a gente tem no nosso sangue, basicamente. Lipoproteínas são gorduras, complexos de gordura com proteínas. E o colesterol é essencial pra nossa vida. Isso é muito claro pra vocês. O colesterol é essencial. Por quê? Porque ele compõe os sais biliares, ele ajuda na produção e na composição de vitamina D. Ele ajuda na produção das membranas de todas as nossas células. Ajuda na produção de hormônios sexuais. Então o colesterol é essencial pra gente. Então não é todo o colesterol que é vilão. Existe um colesterol ruim, existe um colesterol bom, existem vários tipos de colesterol. Então quando eu tô falando de colesterol ruim, eu tô falando de LDL, colesterol, tô falando de triglicérides, tô falando de VLDL, que é o Very Low Density Lipoprotein, que são colesteróis potencialmente aterogênicos. O que é aterogênico, Mozart? Meu Deus, aterogênico é o que predispõe à formação de placa de gordura. O que a gente não quer. O que vai aumentar o risco de infarto, de AVC a longo prazo. Então, o que a gente pode fazer na nossa alimentação pra reduzir os níveis de colesterol? Então, eu vou falar aqui pra vocês alguns pontos. E isso, cada paciente responde de um jeito, mas com certeza vai ser melhor do que se vocês não fizerem. Então, aumentar a ingestão de fibras. Então, sempre se lembrem, uma alimentação mais rica em fibras, mais rica em vegetais, preferencialmente vegetais, vai fazer com que o seu metabolismo consiga eliminar mais colesterol, absorver menos esse colesterol. Então, associar fibras na dieta com nuts, com aveia, com bastante verduras e legumes, isso vai trazer benefício pro seu colesterol, sem dúvida nenhuma. Outro detalhe da alimentação importantíssima é reduzir a gordura animal. Como que a gente faz isso? Reduzindo o consumo de proteína animal. Então, lembrar que o colesterol a gente só encontra em proteína e em gordura animal. Então, a gente não vai ter colesterol na planta, por exemplo. Tem gordura nas plantas? A gente tem gordura na alimentação plant-based. Mas a gente só vai achar o colesterol em carne de vaca, em carne de aves, em ovos, que vem de origem em leite, que vem de origem animal. Então, quanto mais você puder reduzir desse tipo de fonte de proteína e de gorduras, mais vai ajudar na redução do seu colesterol. Basicamente, essas duas medidas, aumentar a ingestão de fibras e reduzir a ingesta de alimentos de origem animal, isso pode te ajudar no controle e na redução do colesterol. Ah, moza, mas poxa, eu adoro uma carne, adoro um leite. Não precisa parar de comer, obviamente, mas reduzir. Então, se for tomar um leite, tomar um leite desnatado, que tem um pouco menos de gordura. Se for comer carne, preferencialmente carne vermelha, no máximo, duas vezes por semana. Tentar comer uma carne mais magra, evitar comer a gordura da carne. Se for comer proteína animal, preferir mais peixes, aves, mas sem a pele das aves. Tá bom? Então, esses detalhes, num todo, eles vão fazer uma diferença. E preferir sempre uma alimentação mais plant-based, né? Então, com mais vegetais, tá bom? O segundo ponto importantíssimo pra eu falar aqui pra vocês é a atividade física. Então, eu sempre bato na tecla de atividade física no meu Instagram, né? Por que eu falo tanto disso, né? Parece até chato, parece até simplista. Mas não, atividade física, ela é benefício pra 100% das pessoas e pra 100% das doenças, sejam cardiológicas, doenças ginecológicas, enfim. Então, a atividade física, ela sim vai ajudar no controle de peso, ela sim vai ajudar na ingesta e na metabolização dos alimentos, nutrientes, e ela vai ajudar a reduzir o nível de colesterol. Não é raro a gente ter paciente no consultório que tem um colesterol ruim e elevado. Esse paciente, ele melhora os hábitos de vida, ele associa a atividade física e esses níveis de colesterol reduzem. Moza, mas qual atividade física eu tenho que fazer? Musculação, corrida? Idealmente, balanceado. Então, você tem que colocar exercícios aeróbicos, então, uma corrida, uma natação, uma bicicleta, com exercícios de força, de ganho de massa muscular é importantíssimo. Então, de repente, um exercício de fortalecimento, né? Então, academia é o principal deles, por exemplo. Então, a atividade física vai ajudar a reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, e os triglicérides, né? É muito importante para reduzir esses dois, além de aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Então, a atividade física, para quem tem alteração de colesterol, é essencial. Não existe tomar medicação sem fazer atividade física. Tá errado, você tá tampando o sol com a peneira, né? Não tá fazendo o melhor tratamento para o seu organismo. Então, lembrem disso. Mas, qual que é a quantidade de atividade física ideal durante a semana? Aquilo que eu sempre falo para vocês, mais ou menos 150 a 300 minutos de atividade moderada, 75 a 150 minutos de atividade intensa. Isso é aeróbica, contando no mínimo duas vezes por semana de atividade de ganho de massa muscular. Terceiro ponto, evitar excesso de bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica é um grande de um vilão para controle de peso. E bebida alcoólica em excesso aumenta os níveis de açúcar no sangue, aumenta os níveis de triglicerídeos. Tem pacientes que vêm com níveis de triglicerídeos muito elevados por um consumo excessivo de bebida alcoólica. Isso é muito ruim. Então, esse ponto também é importantíssimo. Tem pacientes que têm elevação só do triglicérides. Esse paciente controla a alimentação, controla a bebida alcoólica. Esses valores, eles tendem a reduzir. Além disso, as bebidas alcoólicas atrapalham muito no dia a dia, atrapalham muito na produtividade, atrapalham muito na vontade de fazer exercício físico, atrapalham no rendimento. Então, esse é um ganho secundário que você vai ter. E por último, não menos importante, é a perda de peso. Moza, mas por que a perda de peso? A perda de pouca quantidade de peso já vai trazer benefício no colesterol. Isso a gente sabe por estudos, a gente vê na prática acontecendo. Então, o paciente que engaja em atividade física, em alimentação adequada, além de ter o benefício desses dois, ele vai ter uma perda de peso. Essa perda de peso vai reduzir gordura visceral, que é essa gordura perigosa que fica no abdômen, que aumenta a inflamação do nosso corpo, que aumenta o risco de doença cardiovascular. Isso tudo vai melhorar o seu perfil de colesterol. O que significa isso? Vai diminuir o seu colesterol ruim, que é o LDL, vai aumentar o HDL, que é o colesterol bom, vai reduzir os triglicerídeos e vai reduzir o seu risco de doenças cardiovasculares, vai reduzir o risco de AVC, de infarto. Então, a perda de peso é essencial, é essencial para os pacientes que têm o colesterol alterado. E, obviamente, pessoal, isso tudo é um combo para todos os pacientes que têm alteração de colesterol. Agora, mas Moza, será que eu não preciso também de medicação? Perfeito, esse vai ser assunto para um outro vídeo, mas não necessariamente. E até eu falei disso recentemente, vou colocar aqui para vocês acessarem. Tem que avaliar muita coisa para a gente saber se precisa dar medicação ou não. Não é simples, não é só o colesterol alto que a gente dá medicação. Tem pacientes que se beneficiam, tem pacientes que não. Tem potências das estatinas, são medicações para colesterol. Então, é um tema que não é simples como muita gente trata. Tá bom? Eu agradeço por vocês estarem me acompanhando aqui no canal. Eu vou tentar trazer vídeos aí semanais para vocês. Então, se inscrevam, ativem o sininho aqui para que avisem vocês de novos vídeos, para que vocês possam ficar atentos, antenados aí nos assuntos mais interessantes da medicina. Vou trazer também para vocês lives. Então, vou chamar colegas de outras especialidades para falar de temas diversos na medicina. E, por favor, se inscrevam, deixem um like aqui. Estou pedindo mais uma vez para vocês. Esse é um carinho que vocês podem retribuir aqui, por eu estar trazendo esse conteúdo e gravando esses vídeos para vocês. Se ficarem com alguma dúvida, deixem um comentário aqui embaixo, deixem a opinião sobre esse vídeo, me perguntem. Estou à disposição também no Instagram, doutor.mozarsuzigan. Vai ser um prazer poder tirar as dúvidas de vocês, que obro caixinhas lá com grande frequência. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.